gente, mira esse buraco aqui ali na frente, ó, tem outro aqui eu não me animo nem chegar pra mostrar pra vocês ali a entrada isso aqui é uma mina desativada aqui, segundo meu senhor, acho que é um suspiro não é bem a entrada da mina tá cercada aqui, ó mas eu não tive coragem, agora vocês olhem a altitude que nós estamos aqui, ó ó ali tem um precipício também, ó eu não tive coragem de chegar perto pra olhar o fundo mas a visão aqui é linda demais, olha só vou tentar dar um zoomzinho aqui, sem prejudicar o vídeo vê meu povo como que a gente enxerga longe lá, ó lá lá, lá lá no fundinho, lá lá, 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 tem uns campinhos mas é show aqui tem outro lá aqui mas é show de bola dá um pouco de medo a hora que eu cheguei aqui eu não quis nem olhar direito aqui pro buraco na verdade ainda não me animei nem esse aqui são dois, na verdade tem um baita buraco aqui que a gente jogou umas pedras calculamos uns seis metros mais ou menos pelo tempo que as pedras demoram a chegar ali mas esse aqui, ó vou me segurar aqui na sequinha pra me animar chegar um pouco esticar o braço mas não dá pra ver mas é lindo, né? ó que lindeza ali tem um baita pedrão, ó show de bola mina do Andrade em Caçapava do Sul eu 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 O que é isso?